eu trabalhei a semana toda com a máquina e na hora que eu peguei uma encomenda aqui para fazer sem mochilinhas esportivas a máquina começou a falhar ponto costurei um bocadinho aqui não falhou e aqui agora o tanto de ponto que ela tá falhando olha essa quantidade aqui tá falhando ali também falhando aqui deixa trazer mais costura aqui para você ver vou ensinar como regular isso aí você não ficar atrasada aí com as suas coisas encomenda não ficar estressada aí esperando mecânico não gastar esse dinheiro costura normal falha o ponto costura normal e falha ponto isso dá um estresse na gente que você não imagina aqui ó pegou vários pontos botei um tecido preto para você conseguir ver os pontinhos tá normal e quando chega aqui o ponto grandão que ficou aqui ó deixa eu tirar a mão de lado o tamanho desse ponto que ficou aqui tá vendo falhou aqui olha logo no início tanto que veio falhando imagine você pegar uma encomenda para entregar quatro dias depois eu vou estar fazendo sem bolsas dessa aqui ó vou fechar o foco para você ver tá fazendo sem dessa aqui ó trazer a cama pertinho e vou te ensinar como regular a máquina para evitar que isso aconteça costurei aqui bonitinho e a danada começou me trazer esse estresse eu falei vou regular ela e vou aproveitar trago um vídeo para o pessoal aprender regular isso aí o que é que você vai fazer de princípio para você não perder tempo primeira coisa que você deve fazer aí é substituir a agulha possa ser que você já está trabalhando um tempão com a sua máquina de costura e agulha ficou empenada né tem hora que ela costura boa tem hora que a gente fala aí ó você costura você pensa que o trem tá bom quando você vai olhar tá lá embolado aqui ó ó o tamanho desse ponto que pulou passando uma chave de fenda dentro aqui pulou outro deixa eu ver se pulou mais aqui pulou dois em sequência isso aqui é piracento demais gente primeira coisa que você vai fazer você troca a agulha troca agulha e aí se o erro insistir essa agulha minha que tá nova que eu já troquei e o erro tá insistindo aqui o que é que eu vou fazer para mim não precisar regular a lançadeira embaixo eu já faço vídeo direto explicando isso aí eu vou abrir aqui a tampa do lado essa tampa aqui ó eu vou abrir ela e vou baixar a barra da agulha até pegar o ponto dela porque do jeito que tá aqui eu não vou ter condições de estar costurando e você vai ver que eu vou mostrar eu baixando a barra da agulha um pouquinho fazendo os testes manuais aqui isso aí que vai funcionar e eu fiz a regular essa semana disso aqui mas infelizmente acontece isso né eu vou tirar aqui tá tudo sujo de óleo vou tirar essa tampa e já volto mostrando para você aqui como é que você barra desce essa barra da agulha e os testes que você vai fazendo aqui vai sujar de óleo eu vou dar uma limpada deixa eu tirar aqui rapidinho e já mostra para você aqui eu trago o foco bem pertinho para você ver essa essa regulagem como é fácil você tá fazendo tirei só um pouquinho do ferrugem aqui eu vou passar a linha de volta na agulha e olha como é instantâneo o resi a regulagem aí como é que vai resolver tá certo então você não se preocupe que você não vai errar vou passar só a linha de volta para a gente testar ela costurando aqui falhando o ponto e depois eu vou só baixar a barra da agulha conforme eu vou te explicar aí e você vai ver que ela vai voltar a costurar vou até tirar um pedaço aqui do tecido aqui ó tira a parte que eu já testei para você ver que ela vai falhar a ponta aqui ó ó tá do mesmo jeitinho só fiz abrir a tampa e vamos lá vou costurar aqui só para você ver que ela vai falhar a ponta vale o ponto vale o ponto vale o ponto um atrás do outro aqui ó parei vou trazer só para você ver aqui eu vou tentar fazer o vídeo sem corte só para você entender que é fácil de regular olha aqui o tanto de ponto que faltou tá vendo falhou pulou ponto pulou vários pontos não foi pouco não tá bom tá vendo o tanto de ponto que tá falhando aí o que é que você vai fazer aí você vai pegar uma chave de fenda grande que dê para você folgar esse parafuso aqui ó da barra da agulha que esse parafuso aqui eu vou suspender aqui ó baixar ele aqui para você conseguir enxergar aqui tá vendo agora o que é que você vai fazer aí com muito cuidado você vai folgando uns pouquinhos e você vai abaixando em milímetro e milímetro deixa eu ver essa chave que eu não vou tentar folgar pera aí que eu pego uma chave maior essa chave fina não presta viu que você tem que pegar uma chave que você tenha força para você fazer isso que esse material é duro apoia a chave de fenda grande aqui eu espero que que você esteja vendo perfeitamente vai balançar um pouco ai foguei ó foguei agora você tem que ter um cuidado para você não deixar esse trem escapulir aqui viu você tem que segurar aí um pouquinho para não descer de vez agora eu vou descer um pouquinho sutilmente vou girar um pouquinho aqui e descer ela ó descer aqui ó uns dois milímetros no máximo aí eu venho e aperto e vou certificar se eu não deixei torcido a agulha deixa eu apertar aqui eu tô batendo a mão na cama e apertei agora o que é que eu faço aqui eu fiz isso aqui minha máquina tá ligada mas você vai rodar lá no volante lá atrás e ver se a agulha não bate embaixo certo se não bater embaixo você vem pega o tecido e vai fazer o teste deixa eu tirar a linha de baixo aqui eu já passei duas vezes e agora afasta as coisas do perto de você aqui e agora você vem e faz uma costura aqui ó deixa eu tirar essa que eu já costurei foi que tava falhando e vamos pegar a nova aqui ó tem outra borda ali também aqui você vai dar pra ver se não falhar ponto você já fez a sua regulagem olha aqui ó testa de novo na mão não bateu nada vamos costurar aqui ó agora vou trazer a cama bem pertinho sem corte vou trazer bem pertinho aqui ó sem corte que aí você já consegue ver se vai falhar ou não no no ver aqui você não olhar que você já vê quando a linha folgar é porque já pula ponto se a linha não folgar não tá folgando tá vendo ó não pulou um ponto gente fala comigo aí não não é fácil de resolver esses problemas olha para aqui ó vou trazer a cama bem pertinho que você vai ver o que tá ponta por ponta tá vendo não falhou um não falha gente pode ter certeza ao outro lado aqui não falha ponto de jeito nenhum só baixei uns dois milímetros aí caso você não acerte da primeira vez você vai baixando aos pouquinhos ó a máquina costurou 100% aí se você for pagar um mecânico para fazer esse tipo de serviço aí você vai se estressar e você não vai resolver o seu problema na hora não vai ser imediato que você vai resolver isso aí às vezes você vai pagar caro por isso aí você fez isso aqui deu certo que é que você vai fazer volta e tampa aqui de volta bota tampa de volta aqui eu já regulei a minha marca não vou ter não voltar com mais esse problema é só chegar aqui agora botar sua tampa de volta que sua máquina tá regulada porque você baixou poucos milímetros na barra da agulha não precisou você regular a lança dele aqui não deu nenhum tranco não fechou nada não deu problema nenhum sério bota tampinha de volta e aí agora eu já tô tranquilo mas se você que não entende disso aí imagina você mora numa zona rural mora numa cidade que não tem mecânico aí você sofre né por isso que eu trago esses vídeos e muita gente não entende que o que ajuda a nós aí é você curtir o canal comentar é compartilhar botar na tua rede social olha aquele menino faz um bom trabalho confira aí gente vê aí o rapaz fazendo um vídeo para tá ajudando ao próximo e aí a única forma de você tá me ajudando é assim aí por isso que eu falo peço você curte o vídeo que eu tô trazendo sempre vídeo para ajudar vocês tá bom gente espero ter ajudado quem gostou é o que eu falei para vocês ao meu nome é Thiago do manutenção de máquina aí todo dia eu trago vídeo manutenção para vocês passo a passo de vídeo de costura tudo que eu aprendo aqui no meu dia a dia valeu até o próximo vídeo e tchau